O princípio da prestação de contas em democracia não é apenas um dever de eleitos e governantes, é também uma forma de envolver os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito. Por isso, ao prestar contas, estamos a investir numa comunidade mais esclarecida e mais participativa. Acreditamos que os cidadãos com mais informação têm mais poder, tornando-se nos principais aliados de uma gestão que quer ser rigorosa, atenta e, acima de tudo, transparente. Fazemos-lo há muitos anos. No início do mandato, a Câmara Municipal tinha uma dívida de 54.052.293 euros. Em 2020, e é sobre 2020 que este ano prestamos novamente contas, reduzimos o endividamento total para 24.582.909 euros, o que representa uma redução de mais de 50%. Em 2020, cada munícipe deve 252,88 euros, enquanto que no início da legislatura devia 575,89 euros. É óbvio que isto é um exemplo do peso da dívida em relação a cada munícipo. Os munícipes não têm esta dívida. É só para as pessoas perceberem como a dívida pesa na vida da comunidade. O rácio do serviço da dívida face à receita corrente, e este rácio é muito importante, é, em 2020, 4,61%, em contraste com os 12.57% do início do mandato. O que significa que, no início do mandato, quando fui eleito, em cada 100 euros que tínhamos disponíveis, quase 13 euros por ano eram para o serviço da dívida. Hoje, por cada 100 euros, cerca de 4 euros e pouco é para o serviço da dívida, o que mostra uma evolução muito positiva daquilo que é o peso da dívida municipal. Em 2020, o prazo médio de pagamento a fornecedores foi de dois dias. Em 2013, eram 137 dias. Isto é uma mudança muito importante, porque a forma como nós pagamos aos nossos fornecedores mostra também a imagem do município. Muitas empresas, quando recebem tarde, acabam por desaparecer, perdem-se empregos. E, portanto, uma Câmara como a de Valongo, que paga rápido, é uma Câmara amiga das empresas, amiga do investimento. E é assim que a economia anda. A Câmara Municipal investiu, em 2020, um total de cerca de 8 milhões e meio, em termos de investimento, o que representa um aumento muito forte, face aos 1 milhão e 900 mil euros do primeiro ano de mandato. Demos um salto muito grande no investimento. A educação é uma prioridade desta Câmara Municipal. O investimento na educação foi de 8 milhões e meio, dos quais cerca de 1 milhão e meio foram investidos em 2020 em equipamentos educativos e mais de 1,2 milhões de euros em apoios concretos. É necessário ter presente que 2020 foi este primeiro ano da pandemia e nós fomos capazes também de adquirir computadores para as escolas, comprar material de desinfecção, hotspots de ligação à internet. Em 2020, o investimento em equipamentos desportivos foi de cerca de 330 mil euros. Desde o início do mandato foram investidos cerca de 2 milhões e meio em equipamentos desportivos e cerca de 11 milhões e 500 mil euros em apoios e investimentos a associações de âmbito desportivo e cultural. Estamos a falar de investimento em equipamentos, mas também em apoios. Agora, fazendo uma abordagem freguesia a freguesia. Em Alfenna, em 2020, fizemos entre investimento e transferência financeira para a Junta de Freguesia cerca de 1 milhão e 713 mil euros. Estamos a falar de investimentos em infraestruturas educativas, vias, arruamentos, acordos de execução, que são transferências de meios financeiros e humanos para a Junta de Freguesia, equipamentos desportivos, parques e jardins. Ao longo dos últimos anos, o acumulado foram cerca de 6 milhões e 500 mil euros para a freguesia de Alfenna. Em relação às nossas freguesias de campo e sobrado, como sabem, fui sempre contra a agregação, portanto, continuo a tratá-las como campo e sobrado, embora estejam hoje numa união de freguesias, o investimento em 2020 foi cerca de 1 milhão 934 mil euros. Também, da mesma forma como Alfenna, distribuído por infraestruturas educativas, acordos de execução, que foram transferências realizadas para a Junta de Freguesia, designadamente de limpeza das ruas, as bermas, intervenções pequenas nas escolas, vias e arruamentos, parques, jardins e equipamentos desportivos. O acumulado ao longo dos últimos anos foram 8 milhões e 571 mil euros. Em relação à Junta de Freguesia de Irmezindo, o investimento em 2020 foram cerca de 3 milhões e 754 mil euros, de forma igual distribuído por infraestruturas educativas, as transferências para a Junta de Freguesia através dos acordos de execução, parques e jardins, vias e arruamentos, equipamentos desportivos. O acumulado ao longo dos últimos anos da nossa responsabilidade são 17 milhões e 141 mil e 929 euros. E a Freguesia de Valongo, o investimento em 2020 foram cerca de 3 milhões e 764 mil euros, de forma igual distribuído por infraestruturas educativas, acordos de execução, vias e arruamentos, equipamentos desportivos, parques e jardins, com um acumulado ao longo dos últimos anos de 13 milhões e 565 mil euros, números redondos. Gostava também, nesta oportunidade de prestação de contas, que é adaptada às circunstâncias que vivemos, estamos a lutar contra o Covid-19, estamos a lutar de forma valente, de forma corajosa, toda a comunidade está empenhada em conseguir ultrapassar esta pandemia, e, portanto, queria agora aqui traçar também um quadro daquilo que já alcançamos nos últimos 7 anos e cerca de 5 meses e alguns dias, que são o tempo que desempenham as funções de Presidente desta autarquia, com muito orgulho. Valongo ocupa hoje o segundo lugar no Índice de Transparência Municipal, da Dintra. Temos feito um investimento muito forte na transparência, é muito importante investir na transparência. Transparência gera confiança. Sem confiança não há futuro numa comunidade. Desde 2014, que dedicamos uma semana à prestação de contas, como a população bem conhece, mas também, desde 2014, que apostamos fortemente na participação cívica. Eu dou um dos exemplos, o Orçamento Participativo Jovem, que este ano atinge os 200 mil euros. São 20 projetos, no total 10 mil euros por projeto, e temos os projetos em espaço escolar, os projetos fora do espaço escolar e uma inovação espantosa, que são os projetos que envolvem os nossos jovens com os nossos séniores. Tem sido um projeto lindíssimo. O Orçamento Participativo Jovem é um dos exemplos que temos da participação. Investimos muito, mas mesmo muito na participação cívica. E isso é importante para fortalecer a nossa democracia local, a democracia de proximidade. Em 2013, o nosso Conselho tinha um problema sério com a iluminação pública. Cerca de um terço das nossas luminárias, digamos assim, estavam desligadas. O que provocava um problema de segurança. As pessoas tinham medo de sair à rua. Fomos um dos primeiros municípios no país a avançar para a substituição total da iluminação pública por tecnologia LED. Esta foi uma decisão feliz, porque trouxe, por um lado, mais segurança às nossas ruas, mais vida e uma poupança anual de quase 660 mil euros, que permite pagar o investimento e ainda ter alguma poupança. Desde 2014, que o município de Valongo se candidatou a fundos comunitários e também fundos nacionais para diversos projetos por todo o Conselho. E conseguimos, até à data, cerca de 31 milhões de euros em financiamento. O que é muito comparado com o quadro anterior. Desde o início, que fizemos um investimento muito forte numa nova estratégia de promoção da nossa identidade territorial. E, dessa forma, avançamos com a criação de seis marcas, seis logomarcas, com o objetivo de reforçar a nossa identidade, de nos diferenciarmos perante outros territórios, desde logo na área metropolitana, mas também na região norte e no país, e, por que não, na Galiza, no nordeste peninsular, tendo em conta que fomos convidados e somos hoje uma das cidades, um dos concelhos que participa no eixo atlântico. Criamos, assim, a marca Serras e Rios, a marca Regueifa e Biscoito, Ardózia, brinquedo tradicional português, bugeadas e mouriscadas, já existia, as bugeadas e mouriscadas era já uma aposta que havia, que nós mantivemos, e o património religioso. A par disso, fomos criando e fomos investindo em equipamentos e em iniciativas. criamos a oficina de promoção da Regueifa e do Biscoito, que já está aberta, naturalmente, que funciona em função dos condicionalismos, digamos assim, da luta contra a pandemia. Agora mesmo, nos próximos dias, vai avançar a obra da oficina de promoção do brinquedo tradicional português em Alfena. Que grande conquista! era um sonho que encontramos na cidade de Alfena e que ajudei eu próprio, a equipa municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia, a que se torne realidade nos próximos tempos. Criamos eventos. Criamos a Feira da Regueifa e do Biscoito e a Festa do Brinquedo Tradicional. Eventos, todos os anos, que agora não estão a ser realizados devido à pandemia, mas que voltarão. Mal consigamos vencer a pandemia. O nosso Conselho passou também a ser a sede do Parque das Serras do Porto. Houve abertura da parte dos meus colegas dos outros municípios e acolhemos essa sede, mas fizemos também muito investimento nas serras desde 2017 com a abertura do centro de BTT, 153 quilómetros de trilhos marcados nas nossas serras. Depois, no ano a seguir, o Trail Running, o centro de Trail Running, 90 quilómetros, os percursos equestres, é possível passear a cavalo a partir do centro hípico. Este ano, a abertura do centro de escalada, temos já três paredes de escalada, e este ano também a apresentação e a colocação no terreno do circuito de contemplação com a colocação de tronos romanos e baloiços dispersos por cerca de 30 quilómetros. Eu devo dizer que nós hoje podemos afirmar que passamos a ser o primeiro destino metropolitano de atividades desportivas outdoor. Era um objetivo que tínhamos, e é hoje, podemos dizer, um objetivo alcançado. A educação, cultura e a ação social são prioritárias na nossa governação. Para além de termos removido todo o fibrocimento das escolas sem financiamento comunitário, fizemos-lo para responder aos anseios dos pais, das mães, das professoras, dos professores da comunidade escolar. Não estivemos à espera dos financiamentos comunitários para remover o fibrocimento. Foi um esforço de muitos milhões de euros. A escola secundária de Irmesí, ainda que estava em péssimas condições, a escola básica Balislogos, que arranca dentro de dias a obra e a secundária de Valon, mal tínhamos condições para, digamos assim, ter uma empresa para fazer essa reabilitação depois de um primeiro investimento. Fizemos também, em simultâneo, num esforço colossal, a requalificação de equipamentos. Houve um fortíssimo investimento em material no primeiro ciclo, com a criação, e eu relembro, das salas de aula do futuro. Parques infantis em todas as escolas. Um apoio todos os anos às bibliotecas escolares. Mas mais, nós criamos projetos de motivação e desenvolvimento na educação, combate ao insucesso escolar, o mais val, se agarra muito à questão da leitura, as competências de leitura. O programa Férias Escolares Toca a Mexer, que é uma iniciativa extraordinária, é um programa que ajuda as famílias, porque tem um sítio onde os meninos podem estar no seu tempo de férias escolares com segurança e isso traz tranquilidade às famílias e com um valor muito reduzido. É talvez o dos programas de férias escolares da área metropolitana com maior qualidade e menor custo para as famílias do Conselho. Apostamos também em projetos integradores para toda a população. O acreditamos em séniores ativos. Sobre este programa à ASA, eu devo dizer, nós encontramos um programa que havia, que era o programa de ação sénior, entendemos que deveríamos dar-lhe mais força, foi proposta a mudança do nome para ASA, acreditamos em séniores ativos e hoje, com orgulho, podemos dizer que temos mais de 800 séniores, séniores, aqueles que já deram um contributo muito importante na sua vida para o Conselho de Valongo, que hoje são tratados neste programa que é um programa de envelhecimento ativo, de cidadania, é um programa muito importante que acabou de dar mais um salto com o ASA 4.0. Vamos fazer com que os nossos séniores, que estão envolvidos nesse programa, possam também retirar o máximo de valor das novas tecnologias, tudo em nome de estarmos todos em conjunto, todos juntos, permanentemente, porque dessa forma é que vamos mais longe, é que somos mais fortes. Criamos também o OTL Especial Arte, que hoje se chama projeto de Casa do Xisto, direcionado para os portadores de deficiência, envolvendo naturalmente um parceiro, mas foi um projeto que nasceu a partir da Câmara Municipal e em relação ao qual temos muito orgulho. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de leitura, sempre gostei de leitura. Ler faz de nós pessoas diferentes, criamos o programa Ler Não Custa Nada e não custa mesmo, só é necessário que as pessoas se inscrevam nas bibliotecas. E mais, os livros são comprados em função dos pedidos que as pessoas nos fazem. No Conselho de Valongo só não lê quem não quer, porque se não tivermos o livro que gostava de ler e não tem dinheiro para o comprar, diga-nos, porque as bibliotecas compram esse livro. lançamos há dois anos o Festival de Literatura Infanto e Juvenil, o Onomatopeia. Um enorme orgulho de ter lançado este festival. É talvez o primeiro festival exclusivamente de literatura infantil e juvenil que vai para a sua terceira edição, naturalmente adaptada à pandemia que estamos a viver e também o manifestam à arte de dizer. Programas que complementam este investimento que fazemos transversal na cultura, na leitura, nestas capacidades que podem ditar um futuro diferente dos nossos jovens. Não tenho dúvidas, um jovem que lê, um jovem que gosta de poesia, um jovem que tem esse tipo de formação pode, de facto, encarar o mundo de forma diferente. Continuamos a aposta na mostra de teatro. Além do que já tínhamos no Conselho de Valongo, quer a mostra internacional de teatro, quer também a mostra de teatro amador, envolvemos muito as escolas, lançamos um desafio às escolas, envolvendo parceiros e criamos o Mostrat, a mostra de teatro escolar. Uma grande aposta que fizemos, ou seja, mantivemos este apoio ao teatro e estamos a tentar trazer mais atores, mais público, mais agentes para o teatro. ainda na cultura está, em obras, neste momento, o Auditório de São Vicente em Alfenna, é uma parceria com o Centro Social e Paroquial de Alfenna e esperamos, estamos muito empenhados na recuperação, na aquisição e recuperação do antigo cinema em Irmezinde, porque é uma necessidade, temos mesmo que conseguir recuperar aquele edifício. ao nível do planeamento da sustentabilidade e de uma estratégia para atrair investimento. Desde 2014, o nosso município conseguiu captar para o nosso território cerca de 300 milhões de investimento privado. Entre fábricas, à cabeça, a plataforma logística da Jerónimo Martins em Alfenna, que é talvez o maior centro logístico no país, estamos a falar de investimento entre fábricas, construção, habitação, cerca de 2 mil novos postos de trabalho. Neste momento, existem em estudo, em processo de licenciamento, projetos que envolvem cerca de 50 milhões de euros. O nosso objetivo é conseguir chegar aos 500 milhões de euros de investimento, porque isso significa postos de trabalho e postos de trabalho significa futuro, significa esperança para as famílias. Há um nível, a este nível, digamos assim, da competitividade do território, estamos com o plano de urbanização da zona industrial e empresarial de campo. Está concluído, está prestes a entrar em vigor e realizou-se, e está neste momento a ocorrer, o processo participativo muito inovador da revisão do plano diretor municipal. Não só envolvendo a população em geral, mas também tendo um enfoque de envolver as nossas crianças, fazer com que as crianças se preocupem com esta temática, com a temática do planeamento. Perceber quais são as opiniões das crianças, como é que elas veem o mundo e como é que essa forma de ver o mundo nos pode ajudar a nós, aqueles que neste momento têm a responsabilidade a planear de forma diferente. Criamos também o plano de mobilidade urbana sustentável e estamos a segui-lo nas intervenções que fazemos todos os anos. O plano municipal de acessibilidades para todos e o plano municipal de saúde. Este plano municipal de saúde, devo referir, tem 14 iniciativas, temos algumas mais conhecidas, eu destaco o programa, o mercado, hortícolas, frutas, produtos que são daqui, do nosso território, que através da cooperativa dos produtores agrícolas fazemos chegar a preços muito acessíveis às nossas famílias, que são entregues quer em Guilmezinde, quer em Valongo, todas as semanas. É um dos exemplos, mas existem mais projetos. Temos também vindo a investir muito nas hortas comunitárias e em vários parques de lazer. Neste momento está quase concluída a intervenção na Lomba, em Sobrado, também numa parceria com a Freguesia, porque o terreno é da Freguesia, o investimento é da Câmara Municipal. Na Quinta do Passal, em Campo, é um equipamento que é da Igreja, a Igreja fez um acordo com a Câmara Municipal, é um espaço lindíssimo, seis hectares, onde vamos fazer uma piscina descoberta, muito linda, uma piscina que estará ao serviço não só da Vila de Campo, mas também do Conselho. Na Quinta da Lousa, em Valongo, uma obra que arrancou e está já no terreno e está em curso a segunda fase, vamos arrancar com a segunda fase da obra no Parque do Leste, em Guirmezim, que temos já uma primeira fase junto à Etar. Etar, que vai receber um investimento da parte da empresa Bewater para eliminar quase por completo os odores para ser possível usufruir daquela zona e temos naturalmente a segunda fase. E brevemente contamos também arrancar com uma intervenção numa parte do Leça em Alfena, em frente ao cemitério, são cerca de 20 mil metros quadrados, que terá instalações sanitárias de apoio ao parque e de apoio ao esforço que foi feito nos últimos anos pela freguesia de Alfena. Estamos também a investir muito na modernização da Câmara, no sentido de estarmos mais próximos das populações. Nós, em 2018, iniciamos um projeto ambicioso de implementação da filosofia de gestão Kaizen em todo o município. Para aqueles que não conhecem, é uma filosofia que valoriza todas as pessoas que trabalham na Câmara, no sentido de todas as pessoas que trabalham na Câmara estarem empenhadas a apoiar todos os nossos munícipes e, portanto, mudando a forma de trabalhar, tornando-nos mais simples, mas mais eficazes. Estamos também mais próximo das pessoas. Lançamos programas como o Stop Buracos, o projeto da recolha porta-a-porta de resíduos sólidos e urbanos. Somos, talvez, dos municípios na zona Lipor com mais famílias envolvidas na separação de resíduos. Estamos a falar de mais de 7 mil domicílios. Cerca de quase um quarto da nossa população está envolvida neste projeto muito ambicioso. Temos 100% dos nossos serviços municipais acessíveis através do online. Ou seja, é possível interagir com a Câmara sem ir à Câmara, a partir de casa. E temos uma rede, também, uma rede de proximidade, não só na Câmara, mas na loja do Cidadão e em vários espaços de Cidadão dispersos por todas as freguesias do Conselho de Valongo. O último que abrimos foi na estação de Caminhos de Ferro de Irmezinde, voltado para Agandra, e vamos abrir, também, dentro de muito pouco tempo, um espaço do Cidadão no Apeadeiro do Suzão. Temos vindo a investir muito na transparência. Temos toda a informação disponível no site, toda. Qualquer cidadão consegue obter toda a informação municipal através da página web do município. Desde 2014, implementamos também a contabilidade de custos e contabilidade analítica. Não é possível governar se não soubermos como gastamos o dinheiro. E esta informação não é só para quem gera, é uma informação que está disponível para as pessoas. As pessoas também são nossos aliados na forma como governamos. O município, como dizia há pouco, tem esta proximidade, tem esta rede e esta dimensão de informação com todos os nossos cidadãos espalhados pelo Conselho de Valor. Quero também aproveitar para agradecer às equipas municipais que tornam possível a prestação de contas. É muito trabalho que está por trás destes momentos em que prestamos contas, não só por este meio, mas também na informação que chega à casa de cada uma das famílias do nosso Conselho em Alfenna, Irmezim de Campos, Sobrado e Valongo, mas também pedir às famílias e às pessoas deste Conselho interessem-se pela vida municipal, interessem-se por informação, procurem informação verdadeira e debatam, discutam, porque só assim vamos mais longe, só desta forma construímos uma comunidade mais forte. Obrigado e vamos continuar a lutar contra o Covid-19 para que seja passado e voltemos àquilo que faz de nós uma comunidade com esperança. Obrigado. 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 Obrigado.